Animais mortos têm andado à costa do Mar Negro, na Bulgária. Nos últimos seis dias, pelo menos três carcaças de vacas surgiram em diferentes locais. A primeira, a 6 de junho, dia do colapso da barragem na Ucrânia. O aparecimento das carcaças é um mistério. O autarca de Cherno Moretz rejeita a ligação à Ucrânia. Nem existem quaisquer indícios que permitam essa ligação. Aprendi a ligação é que saibam de náquil corap, de morrer. O autarca de Día por безопасnidade na Ucrânia, a ucrânia, que não tem a marca, como tem a obitão, que é o guérido na Ucrânia. A UNED, que a Ucrânia, que a lei não tem a dança de corapos, que a avarizar, a envolveu contínios com vivos vivos. Mas, mas, não tem mais atenção. A zona de Roushó, a zona de Futechco Berta, a última carca, a veste limpe, a esrlimpe, a esrlimpe, a esrlimpe, vão inspecionar o resto da costa. As autoridades ambientais búlgaras não detectaram quaisquer picos de poluição e as tripulações dos navios em trânsito nas proximidades da Búlgaria deram o alerta se encontraram em outras carcaças de animais a afutuar no Mar Negro.